Alô meu parceiro Neto Bolinha Alô Luizinho em Serrana, São Paulo Não sei o que fazer da minha vida Só sei que estou num beco sem saída A mulher que eu amei tanto diz que vai embora Até de joelho embora, não me deixe não Não me deixe não Não deixe o nosso amor morrer, não Ao mentir de você Não deixe o nosso amor morrer, não A minha vida não presta Não deixe o nosso amor morrer, não Ao mentir de você Não deixe o nosso amor morrer, não A minha vida não presta Alô meu parceiro Adelson, meu amigo Kari Ramos Rádio Regional FM A mulher que eu amei tanto diz que vai embora Até de joelho imploro, não me deixe não A mulher que eu amei tanto diz que vai embora Até de joelho imploro, não me deixe não Não deixe o nosso amor morrer, não Ao mentir de você Não deixe o nosso amor morrer, não A minha vida não presta Não deixe o nosso amor morrer, não Ao mentir de você Não deixe o nosso amor morrer, não A minha vida não presta E esse eu mando pra o meu parceiro Alessandro Itália Pizza Alô meu compadre Calino em São Paulo Um nasci pra ser feliz Outro nasci pra sofrer Você falou que ia embora Eu fiquei sem entender A parte que mais doeu Foi ver o meu amor partir Naquele exato momento O mundo se acabou pra mim A saudade dói A saudade dói, 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 dói E ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói Tudo nessa vida passa Sei que um dia vai passar A mulher já esqueci Mas nossa história vou lembrar A noite deitado na cama Sozinho eu pego a chorar Mulher, por que você foi embora? O jeito é voltar pro bar A saudade dói, 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 dói E ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói A saudade dói, 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 dói E ela me destrói Mas a saudade dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói O seu coração de pedra Destruiu a minha vida Destruiu a minha vida Caminhando sem destino Eu estou Decapando na bebida Quantos planos que eu fiz Mas nenhum se realizou Mas nenhum se realizou Quando eu pensei De ser feliz De ser feliz Diz adeus e me deixou Quando eu pensei Um dia Um dia Apostei todo Em nós dois Inocente Não sabia Que pudesse sofrer E pudesse sofrer Desse dia Sem você Minha vida Desabou Meu desabafo é beber Tudo Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha Acabou Mas o seu coração De pedra Destruiu a minha vida Caminhando Caminhando sem destino Estou Decapando na bebida Tantos planos que eu fiz Mas nenhum se realizou Quando pensei Quando pensei em ser feliz Disse adeus e me deixou Quando pensei em ser feliz Disse adeus e me deixou Alô, Betão do Amor Um abraço, Nebulamas Nesses dias sem você Minha vida desabou Meu desabafo é beber Tudo que eu tinha Acabou Mas o seu coração De pedra Destruiu a minha vida Caminhando sem destino Estou Decapando na bebida Tantos planos que eu fiz Mas nenhum se realizou Quando pensei em ser feliz Disse adeus e me deixou Quando pensei em ser feliz Disse adeus e me deixou E esse é o mando especial Meu amigo Os arraiztão dos sombrais Esse é moral Alô, Inês de moto Então é que velho Abraça o cantor Nebulamas 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 Pinhos da Minhas Forzeiros Eu só queria te dizer Minha vida Minha vida é alucinação Eu não sei Eu não sei viver Sem você Sem você Sem você Eu Estou apaixonado pela primeira vez Longe de você Longe de você Só tenho a ocidente Longe de você Eu só tenho a ocidente Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Tudo que vejo é você Ao redor casais se amam Eu só vim aqui pra te ver Já há muito tempo eu vivo sonhando Mas nunca pude te dizer Minha vida é alucinação E eu não sei viver sem você Sem você Eu estou apaixonado pela primeira vez Longe de você só tenho alcidez Tente acalmar meu coração, meu bem E eu estou apaixonado pela primeira vez Longe de você só tenho alcidez Longe de você não quero mais ninguém Uh, 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 uh Longe de você só tenho alcidez Longe de você só tenho alcidez Eu já te disse tantas vezes Não venha mais atrás de mim Fica só se humilhando E eu só te desprezando Não quero te dizer Já te disse quantas vezes Vai procurar outro amor Mas ouvi você falando Sua amiga te consolando O meu coração quebrou Mas naquela hora Que eu te vi ali chorando Quase fui me aproximando Eu pensei até voltar Mas naquela hora Que eu te vi ali sofrendo E você sempre dizendo Eu não sei te amar Alô, Vanessa Alô, meu amigo tema Entre a versão Campo Alegre Lourdes Eu já te disse quantas vezes Não venha mais atrás de mim Fica só se humilhando E eu só te desprezando Não quero te ver assim Já te disse quantas vezes Vai procurar outro amor Mas ouvi você falando Sua amiga te consolando O meu coração quebrou Mas ouvi você falando Mas ouvi você falando Sua amiga te consolando E o meu coração quebrou Mas naquela hora Que eu te vi ali chorando Sua amiga te consolando O meu coração quebrou Mas naquela hora Que eu te vi ali chorando E você sempre dizendo Eu não sei te amar Mas naquela hora Que eu te vi ali chorando 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 E essa 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 eu te vi ali chorando Que eu te vi ali chorando E essa 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 eu te vi ali chorando Você comenta com as amigas, que eu não sou homem pra você Já me cansei das suas brigas, então não temos mais porquê De que aturarmos um ao outro, ferindo assim nossas raízes Pra que fingir que estamos fãs, e já não estamos mais felizes Da nossa casa eu tomo conta, por mim eu faço o que puder Do nosso quarto eu troco a cama, depois coloco outra mulher Da nossa casa eu tomo conta, por mim eu faço o que puder O nosso quarto eu troco a cama, depois coloco outra mulher Uma alusão especial meu amigo é o Tô da Mota, em partura no Piauí Ela me deixou, e foi embora pra curar um outro amor Meu coração já não suporta tanta dor, ela saiu e não me disse uma palavra Do sol, meu coração está sofrendo, está chorando De aquela gata, não lembrou o que passamos Mas com o tempo, ela vai se arrepender Eu tomo bota cerveja para mim, que eu vou encher a cara, vou beber até cair Para não lembrar da estrada, e clorar pra ela vir Sofrer porque nunca me deu valor Mulher batida, um dia você se arrepender Não dá pensar que eu vou voltar pra você Meu coração já não suporta tanta dor Ela me deixou, e foi embora pra curar um outro amor Meu coração já não suporta tanta dor, ela saiu e não me disse uma palavra Do sol, meu coração está sofrendo, está chorando De aquela gata, não lembrou o que passamos Mas com o tempo, ela vai se arrepender Eu tomo bota cerveja para mim, que eu vou encher a cara, vou beber até cair Para não lembrar da estrada, e clorar pra ela vir Sofrer porque nunca me deu valor Mulher batida, um dia você se arrepender Não dá pensar que eu vou voltar pra você Meu coração já não suporta tanta dor Um alô, sou especial, meu amigo Arquimedes Bebida Alô, Reis Produções Alô, meu amigo Jair, minha amiga Tourinha Em Vila Planalto Nebulando as filhas, laminhas, foloseiros Vem que eu falei pra você Manda esse homem embora Você não me ouviu Deu risada e desumiu Com ele agora Falo pra me machucar Eu não vou complicar Minha vida agora Mas hoje eu te encontrei Clamando a sorte que tinha E começou a implorar Pra comigo ficar Estava sozinha Ele me abandonou E de casa expulsou Pra ficar com a vizinha Vem que eu falei Deixa esse cara e vem ficar comigo Você não deu ouvido Não acreditou E agora é tarde Não ando mais por esse mundo à toa Eu tô feliz vivendo numa boa Já encontrei um verdadeiro amor Vem que eu falei Deixa esse mala e vem morar comigo Você não deu ouvido, não acreditou E agora é tarde, não ando mais por esse mundo à toa Estou feliz vivendo numa boa, já encontrei meu verdadeiro amor Vem que eu falei, deixe esse mal e vem morar comigo Você não deu ouvido, não acreditou E agora é tarde, não ando mais por esse mundo à toa Estou feliz vivendo numa boa, já encontrei meu verdadeiro amor Amanhã estarei não distante, vim aqui só pra me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelo rumo sincero da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Um alozão especial meu parceiro Mélio Caminhoneiro Um alozão minha amiga Ana do Zé Leandro Foi você quem quis assim Vou sair da sua vida Foi você quem escolheu E está decidida E não quer mais saber de mim E não quer mais saber de mim Que arranjou o teu amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mentirizou Mas se um dia a saudade apertar Pode voltar Eu estarei a te esperar Mas se um dia a saudade apertar Pode voltar Eu estarei a te esperar Uma alozão especial meu parceiro Temi Transporte Lá do pé do mundo Só Raimundo Abraço Cantor Nego Lamas Foi você quem quis assim Vou sair da sua vida Foi você quem escolheu Foi você quem escolheu E se quem está decidida Não quer mais saber de mim Que arranjou o teu amor Ainda bem que me avisou E você não me avisou Porque todos esses dias Você mentiu e me usou Mas se um dia a saudade apertar Pode voltar Eu estarei a te esperar Mas se um dia a saudade apertar Pode voltar Eu estarei a te esperar Eu estarei a te esperar Eu estarei a te esperar Hoje eu acordei pensando O que eu vou fazer Preciso encontrar um jeito Pra te esquecer Eu já não aguento Mais tanta ingratidão Você feriu a minha alma E o meu coração Você não me ama Não me dá valor Você não me fala Palavra de amor Você não me ama Você não me quer Mas eu não esqueço De você, mulher Hoje eu acordei pensando O que eu vou fazer Preciso encontrar um jeito Pra te esquecer Eu já não aguento Mais tanta ingratidão Você feriu a minha alma E o meu coração Você não me ama Não me dá valor Você não me fala Palavra de amor Você não me ama Você não me quer Mas eu não esqueço De você, mulher Você não me ama Não me dá valor Você não me fala Palavra de amor Você não me ama Você não me quer Mas eu não esqueço De você, mulher Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que tudo acabasse assim Logo alguém que jurou tanto amor pra mim Eu nunca pensei Gostar tanto de alguém Gostar tanto de alguém Amar como eu amo Nunca amei ninguém Não é tão fácil Não é tão fácil O quarto parece Um grande amor Um grande amor Nunca esquece Não é tão fácil Não é tão fácil O quanto parece Um grande amor Um grande amor Nunca esquece Um alusão especial Meu amigo Mano Fé Em Bela Vista Abraço Gatorinho Lamas Um alusão especial Meu amigo Ada Hilton Em fase branca Tomei especial Meu amigo Manelinho Enfermeiro Valeu Manelinho Eu nunca pensei Gostar tanto de alguém Amar como eu amo Nunca amei ninguém Não é tão fácil Não é tão fácil O quanto parece Um grande amor Um grande amor Nunca esquece Não é tão fácil Não é tão fácil O quanto parece Um grande amor Um grande amor Nunca esquece E esse é o mando especial Meu parceiro Simazim E acertamento É o agô da Isabel Alô Elto da Raimunda Em Barrilho dos Ducas Abraço Gatorinho Lamas Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Você me ligou De citar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro tá tão difícil Mas brincar de amor Eu te levava Eu te levava sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual o meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava Eu te levava sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual o meu E pra cantar comigo E pra cantar comigo Eu convido meu filho Itamã do Céclado Deixa comigo meu pai Alô Ailton Alô seu Elias Na casa de Faria Em São Miguel Paulista Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Você me ligou Me diz Tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro tá tão difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita amor cobarde Pode beber Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Ei, meu baixista Vanderlã Bota esse baixo pra conversar, meu padrão Então tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto